A lista com os nomes divulgados no Diário Oficial é extensa E nela consta a relação de servidores concursados e comissionados que se inscreveram para receber o auxílio emergencial de R$ 600 Em tese, é um desvio funcional que pode acarretar inclusive a perca da função pública Na auditoria feita pela Corregedoria-Geral da Assembleia Legislativa de Rondônia em conjunto com o Tribunal de Contas Estadual e a Controladoria-Geral da União constatou que 122 servidores lotados na instituição tiveram seus nomes aprovados para receber o auxílio Outros 47 constam com o processo em análise e 51 deles estão pendentes de regulamentação documental Para chegar aos servidores, a Corregedoria confrontou o perfil funcional de cada um deles com as informações disponíveis no Dataprev, um banco de dados do Ministério da Economia A investigação apontou ainda que mais 485 pessoas com vínculo na Assembleia Legislativa de Rondônia chegaram a se inscrever para receber o benefício, mas tiveram o processo de inclusão negado pela Caixa No balanço geral, estima-se que mais de 1.500 servidores públicos do Estado entre eles, estatutários, comissionados, aposentados e pensionistas chegaram a ter acesso ao benefício Após a constatação, a Assembleia Legislativa deu prazo de cinco dias para que os servidores pensionados no Diário Oficial se justifiquem sob a pena de medidas disciplinares Por isso fizemos uma publicação no Diário Oficial daquele confrontamento dos dados que restou em processamento ou como recebido, como aprovado para que essas pessoas procedam inicialmente de forma voluntária a devolução comprovando a Corregedoria que o tenha feito A Caixa acredita também em erro Segundo o banco, o auxílio estaria sendo enviado automaticamente devido a algumas pessoas já serem inscritas em benefícios sociais como o Cade Único e o Bolsa Família Além disso, o CPF das pessoas estaria sendo usado de forma criminosa